Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não vai, ele está vendo Como eu toco as suas mágimas E me mando, eu te mando É que ele me deixou E não se está se mandando 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 Se você não chama o filho Hora da vida Se você não vai honrar a sua vida Se você não vai honrar o seu pato Você não vai honrar o recorrido Mas não me toque Tranquidos e músicos dando ettiremente a mão Iho Kub緊 gdzieś no meu Morro da 230 Iho Kub Oliver Iho Kub ollIC Iho Kubota Iho Kubota Iho Kubota Iho Kubota Iho Iin Ainda não vai ficar Seu ponto e for de uma Seu marinha Eu perdi assim Eu sei que A dor não me faltava E eu quiser nada Não vai mudar E agora É a terra A terra A terra não vai ficar Eu sei que a terra E a terra não vai ficar É noite de voltar, é noite, é noite, é noite, é noite É noite de voltar Só não sinta a sua presença aqui É a minha cor, é a minha cama, é a minha cama, é a minha cama, é a sua cama